Olá, meus amigos internautas do Iguatu.net, prazer imenso voltar a falar com vocês ao vivo. Já são agora 10 horas, como vocês podem observar, e 11 minutos. E a gente vai fazer uma participação rápida ao vivo, porque é uma situação que está acontecendo no município de Acopiara. E que eu quero chamar a atenção de vocês, amigos internautas, e também das autoridades do município de Acopiara. Porque é uma coisa inaceitável que está acontecendo, principalmente quando se fala no tempo de hoje, em relação à questão de água, que é o nosso bem maior. Na verdade, que é o bem maior. E o que acontece? Nós recebemos uma denúncia, uma denúncia no dia 31 de agosto, gente. 31 de agosto. Há cerca de 17 dias atrás, 18 dias atrás, já são 17 de setembro. De um vazamento na doutora do Outro Sul, que abastece Acopiara. Eu vou colocar aqui a imagem do vazamento, que... Essa imagem é de hoje, essa imagem é de hoje. E esse vazamento acontece em um local, parece para a Vila Caixa, lá em Acopiara. Olha só o vazamento que está lá em Acopiara, dessa doutora. Vou passar para vocês, para vocês compreenderem aqui. Vou colocar aqui no ponto. Eu queria que vocês levassem, compartilhassem, principalmente para as autoridades de Acopiara. Sinceramente. Porque isso aí, gente, é um vazamento que está acontecendo lá em Acopiara. O que me passou esse vídeo? Esse vídeo é de hoje. Esse vídeo é de hoje. Foi exatamente o internauta Robertinho. Robertinho. Que passou esse vídeo para a gente. E o que acontece? O que acontece? O Robertinho, ele nos passou uma denúncia no último dia 31 de agosto. Com essa denúncia que fica perto da Vila Caixa, com esse vazamento da doutora, que pega a água do Outro Sul e que vai para a cidade de Acopiara. Agora, a responsabilidade por essa questão da fiscalização do abastecimento de água de Acopiara, é com a Cagesse. A Cagesse de Acopiara. Escutem só o que nós fizemos, meu amigo internauta, para quem está nos acompanhando. Esse é o vazamento que tem hoje, nesse exato momento, lá na região da Vila Caixa, ali, para quem vai entre Guadu e Acopiara. No dia 31 de agosto, eu fui procurado pelo mesmo internauta, Robertinho, e ele me disse que estava tendo esse vazamento. O que é que nós fizemos, para você ter a noção, viu gente? Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Cagesse, em Fortaleza, em Fortaleza. A assessoria de comunicação da Cagesse de Fortaleza, me disse, retornando, me disse, retornando, que iria mandar uma equipe técnica lá no local, e isso no dia 31 de agosto. Dia 31 de agosto. Gente, 31 de agosto para cá, se eu disser para vocês, está desse jeito aí. E aí? Está desse jeitinho aí, esse vazamento, lá na Vila Caixa. Ninguém foi lá. Ninguém foi lá. Eu vou colocar uma pessoa aqui ao vivo, vou tentar colocar aqui ao vivo, o Robertinho, que ele foi quem mandou esse vídeo, e bastante revoltado, e com toda a razão, está certo? E com toda a razão. Robertinho, está me ouvindo bem, Robertinho? Bom dia. Deixa eu ver se eu consigo falar. Robertinho, está me ouvindo bem, Robertinho? Não estou conseguindo falar com ele aqui, vou ver se eu consigo colocar via WhatsApp. Mas, gente, o que eu estou passando para vocês aqui, e o que eu quero chamar a atenção, é que são vazamentos na adutora que abastece a Copiara. Na adutora que abastece a Copiara. E o que acontece? Essa adutora passa na região da Vila Caixa. Da Vila Caixa, que o Roberto está me passando aqui, eu não estou conseguindo falar com ele agora. Mas o principal, pronto, fica a 5 quilômetros da Vila Caixa, entre Iguatu e a Copiara. Meus amigos de a Copiara, da Cajeste de a Copiara, da Cajeste aqui no estado do Ceará, vão lá na Vila Caixa resolver isso aí, rapaz. Isso é água que é para abastecer para o povo de a Copiara. Já é tão difícil a nossa situação aqui na região. Água do Assu do Truçul, gente, do Assu do Truçul. Tem esse vazamento ali, naquela região da Vila Caixa. Eu não estou conseguindo falar com o Robertinho, mas eu tinha que parar nesse exato momento, para passar para vocês essas imagens, porque a gente fez o contato com a assessoria de comunicação da Cajeste em Fortaleza, disseram que ia mandar uma equipe técnica lá para o local, e hoje está desse jeito aí. É a informação que me passaram aqui o internauto Robertinho. Está passando desse jeito na região da Vila Caixa. Gente, isso é um absurdo. Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Então, eu faço esse pedido aqui ao vivo, está certo, no iguatu.net, que os nossos amigos da Cajeste, por favor, compareçam lá na Vila Caixa para tentar resolver esse problema, porque se tiver algum outro vazamento nessa tubulação, como é que está? Isso é o que nós estamos sabendo. Não é verdade? Isso é o que nós estamos sabendo. E o principal disso tudo é que eu volto a dizer, que nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Cajeste em Fortaleza, disseram para a gente que ia mandar uma equipe técnica no local, e olha a situação, como é que está agora. Isso me mandaram de resposta no dia 31 de agosto. No dia 31 de agosto. Hoje, já são 17 de setembro. 17 de setembro. Então, gente, eu não estou conseguindo aqui falar com o Robertinho, ele me passou aqui agora no WhatsApp, que está em um local que não consegue falar conosco, mas eu faço aqui esse pedido, faço aqui esse alerta, para que vocês aí de Acopiara, acionem aí as autoridades, para que possam averiguar isso aí, está certo? Volto a dizer, esse vídeo que me passou foi o internauta agora, lá na vila, na perto da região da Vila Caixa, ali em Guatulha e Acopiara. E eu volto a dizer que esse mesmo vídeo, outro vídeo, nos repassou, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, o vídeo que foi do dia 31 de agosto, viu gente? Do dia 31. Para vocês terem a noção, de como é que está a situação. Essa mesma reportagem do dia 31, do dia 31, pronto, eu tenho aqui, olha só, isso aqui gente, foi do dia 31 de agosto, para você ter ideia, esse vídeo que vocês viram, é o vídeo de hoje, agora eu vou colocar para vocês, o vídeo do dia 31 de agosto, e com a entrevista com o Robertinho, dia 31 de agosto, foi dessa forma aqui que me passaram, olha a situação, escuta aí. Boa tarde Alex, boa tarde internautas do portal iguatu.net. Bom Alex, a situação é a seguinte, nós temos uma propriedade rural ali na proximidade da Vila Caixa, no município de Acorpiara, exatamente na fazenda palestina, da propriedade do senhor Balke Petros, um holandês. E o que acontece? A gente fazendo um trabalho lá na propriedade, detectamos esse vazamento, na adutora que leva a água do Açúdo Trussul, para Acorpiara, certo? E de pronto, a gente entrou em contato com você, devido a grande visualização do seu portal, e passamos o problema, porque além da falta de água, na nossa cidade, Niguatu, que o nível do Açúdo Trussul está baixíssimo, também há escassez de água no município de Acorpiara, e toda esta água está sendo desperdiçada, Alex. Não está sendo usada para nada. E eu acho que a COGEC, a companhia gestora, juntamente com o órgão federal, que gerencia o Açúdo Trussul, deveriam tomar uma providência com relação a esse vazamento. Boa tarde, Alex. Isso aí que vocês ouviram, o Robertinho falando comigo, no dia 31 de agosto, eu volto a dizer, esse vazamento, como ele falou aí, fica na região da Vila Caixa, e essa é a imagem do vazamento hoje, dia 17 de setembro, como é que está hoje? Dia 17 de setembro, depois que nós fizemos a denúncia, olha aí a imagem, Pelo amor de Deus, meus amigos da CAGEC, vamos lá resolver isso aí. Resolvam, e digam assim, Alex, está resolvido, vou parabenizar aqui com o maior prazer, mas dessa forma aí, rapaz, no tempo de hoje, que está faltando água, toda dificuldade do mundo, que nós temos com água, em tudo que é lado, isso é água que vem do Trussul, e que vai abastecer a Copiara. Água que vem do Trussul, pela doutora, do Trussul, para a Copiara, e que tem esse vazamento, e que até esse exato momento, ninguém faz nada, pela CAGEC. Fica aqui a nossa reclamação, marquem os amigos, vamos entrar em contato, novamente, com a assessoria de comunicação da CAGEC, mas eu queria muito que você, amigo internauta, a Copiara, principalmente, também marcar essas autoridades, para que possam nos ajudar, a resolver esse problema. Isso é um vazamento, que já está, desde o dia 31 de agosto, até agora, 17 de setembro, água vazando, pela doutora do assunto do Trussul, que vai para a Copiara, e ninguém faz nada. Com a palavra, as autoridades e a CAGEC, aqui do Estado do Ceará. Forta abraço, tenalta curta, compartilha, marca os amigos, e passa para frente. Um abraço, pessoal, até a próxima.